Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa entrevista, nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo aí com os pré-candidatos por todo o Estado e vamos voltar hoje à região central. Nós que já conversamos aí com o prefeito Casarim, já conversamos também com o pré-candidato Leandro Coutinho. Vamos conversar agora com a outra via que está surgindo, que surgiu lá em Colinas, que é a Oliveirinha Andrade, que é pré-candidato a prefeito pelo PSD, não conversamos ainda. Oliveirinha, primeiro, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Primeiro, vamos começar por aí, quer dizer, como surgiu essa sua pré-candidatura? Obrigado. Boa tarde, meu amigo Cleber, para mim é sinal de prestígio poder estar participando com você, que você, para mim, é o maior jornalista desse Estado Tocantins e exibir é sinal de orgulho poder estar aqui sendo entrevistado por você. Quando eu sou entrevistado por você, é sinal que estou tendo notoriedade, estou tendo reconhecimento do Estado Tocantins. Como é que surgiu a candidatura de Oliveirinha? Oliveirinha participa de um grupo político, juntamente com o grupo político de Leandro Coutinho. A gente tem essa, mas tem as divergências, a gente segue uma linha e aí a gente procurou o senador Irajá, até mesmo ligado ao próprio Leandro, fizemos algumas pesquisas eleitorais e começamos a ver que o meu nome pegaria melhor, entendendo que a gente poderia manter o Leandro para o Legislativo, manter a cadeira dele, manter mais outros quatro vereadores que estão no PSDB, que é o Azia, o Genivaldo e o Romerito, e lançar a candidatura nossa à Prefeitura de Colinas. Então a gente entra dentro desse grupo, é um grupo que nasce essa candidatura nova, uma roupagem nova, uma visão diferente, e que Colinas ainda não tinha tido um candidato nessa performance. Inclusive a gente começou dizendo que eu mesmo falava que era candidato de um voto só, que era o meu. E agora já cresce aí, hoje já tem a partida da Liberando para ser vice, apesar que eu já escolhi o meu vice já, disse que sim política não se faz, mas eu já escolhi, porque numa coisa nós já estamos certos, é a disputa eleitoral, se vai ter um, esse um sou eu. Se o casarim, se os outros não vai, aí é outro problema. E quem que é o vice? Como que está, inclusive, essa formação de grupo? Quer dizer, por enquanto está só o PSDB, você tem outros partidos que caminham com você, então quem que é esse vice? Conta para nós. O nosso vice é o empresário Júnior do Sul, ele é um cara conhecidíssimo na cidade, vem do PSDB, é um casamento, vamos dizer, a nível de Estado de Irajá e Cíntia com Montona, aquilo nós vamos fazê-lo aqui dentro da nossa cidade de Colinas, e aí já está, nós definimos o Júnior, porque nós precisamos correr atrás do tempo, precisamos trabalhar. O Júnior vem do PSDB, é o partido 45 do Montona e da Cíntia, e é onde a gente está fazendo já o trabalho da pré-campanha, porque nós precisamos correr atrás do tempo. Porque a nossa candidatura foi uma candidatura que nasceu, assim como se nasce um relâmpago, né? E isso, aí você falou, mas você tinha vontade, vontade de quem está na política, tem com certeza. A gente que vem de uma tradição familiar política, onde a gente já participa há muito tempo da política, e agora apareceu essa oportunidade aqui em Colinas do Tocantins, que é minha cidade, eu já moro aqui há 18 anos, aqui na nossa cidade. Então, o PSDB e o PSDB estão afinados, e nós estamos abertos a conversações com outros partidos, mas não para nível majoritário, porque nós já definimos. Mas o Leandro Coutinho, ele é o pré-candidato do PSDB aí em Colinas, né? Como está essa situação? Quer dizer, vocês dois estão com os nomes colocados e podem se unir lá na frente, como que está essa discussão? É o seguinte, a polícia sabe que tem muita coisa, eu sou muito direto, sou muito direto no que tem. O Leandro não é candidato mais a prefeito, o candidato sou eu, entendeu? O candidato a prefeito do grupo é Oliveira Andrade e Júlio do Som. Ah, você fez? Mas o Leandro já retirou formalmente essa candidatura? Está pegando a cura? Não, ele não tirou formalmente, porque ele precisa vir ser entrevistado por você para tirar. Está entendendo? Mas nós já sabemos, eu estou lhe dizendo isso aqui, sem ordem dele aqui, eu estou lhe dizendo. Você vai ver lá na frente, nós juntos. Eu já estou lhe dizendo aqui, sem a ordem dele. Ele fez entrevista no AF, fez com você, fez aí. Então, assim, está colocado o nome, mas o trabalho já está sendo trabalhado para o vereador. Já está definido isso aí. O candidato do nosso grupo PSDB é Oliveira Andrade. Isso já está firmado e a gente já está pronto. Já estamos em pré-campanha, trabalhando o nosso nome aí e está tendo uma boa aceitação também. E hoje, então, nós temos duas pré-candidaturas aí mais consolidadas. Então, obviamente, a do prefeito e a reeleição e a sua. Então, é isso que você está dizendo. Isso, justamente. Inclusive, eu estou com essa camisa aqui de zebra, porque eu sou a zebra dessa campanha. Eu sou a zebra dessa campanha. E o casarim que me aguarde. Então, ele peitou um cara que tem coragem, esse daqui é um. Ele disse na entrevista que ele tem uma aceitação muito grande e que ele chegou a defender, por exemplo, que a candidatura dele seja única, nem precisa de outra candidatura. Quer dizer, como que você recebeu essa declaração dele, Oliveira? Eu acredito que a candidatura dele deve ser única dentro do grupo dele. Porque o casarim, ele vive num... Eu mandei ele acordar, acorda-lhe, no País das Maravilhas. O casarim, ele vive. Tem uma aceitação? Tem. Mas Davi derrotou golinha só desse jeito. A soberba precede a ruína. Esse já ganhou, a irmão gêmea já perdeu. E o Oliveirinha está na pista, viu, meu irmão? O Oliveirinha agora está na pista. É, Oliveirinha, vamos falar, então, agora, propriamente, de ideias sobre a cidade. Quer dizer, primeiro... É o que eu mais quero. Primeira coisa, qual a visão que você tem de Colinas, das potencialidades de Colinas? Colinas, como que você vê essa questão? Hoje, Colinas é uma das cidades mais estratégicas do Estado Tocantins. O problema de Colinas hoje são as mentiras dos políticos. Principalmente do governador Vanderlei. Mente ele e o Carlesco são os que mais encheram isso aqui de mentira. Estabilização de hospital. Esse negócio do anel viário, que é uma promessa que não sai nunca. Então, nós temos várias e várias potencialidades dentro do nosso município. Outro fake news que está demais é a Uniric, vindo para cá. Já doaram o prédio para a Uniric. Eu sei que você me perguntou dos potenciais. Eu estou falando dos potenciais fake news. Nós temos, Colinas, de deixar de ter governador para tirar voto aqui, para fazer complementação. Nós temos de ter um governador para ter compromisso com Colinas, e não com complementação de voto. Mas sim compromisso, porque Colinas tem potencialidade. Nós temos aí, hoje, a velha aqui, o pátio multimodal, que é hoje um estouro aqui na nossa região. Nossa cidade está cheia de caminhões. Tem um movimento estourado. O comércio, as empresas vindo para Colinas, mas não tem nenhuma estratégia por parte do município para fazer isso. O Casarim leva a administração dele na barriga. O Adriano foi um prefeito muito burocrata e deixou a sua tudo organizada para oito anos. E ele vem gastando nisso. Hoje, Cléber, nós estamos aqui com um documento onde hoje já tem um parecer do Tribunal de Boa. inúmeras irregularidades e falcatruas, roubo, porque todos os prefeitos que estiveram na cidade, eles ficavam o tempo todo no gabinete. Eles estavam jogando pirulito na rua, fazendo palhaçadas, esse tipo de coisa. Agora começou a aparecer combustível roubado, pneu que é comprado e que não está outro caminhão quebrado, esse tipo de situações que podem acontecer. Mas aqui, e todo aquele cara que prega muito essa honestidade, eu sou honesto, eu estou honesto, você pode olhar lá, a psicologia já explica que ele tem um problema sobre isso. Então, assim, Colinas tem inúmeras potencialidades, fantásticos pontos de potencialidade. Mas, infelizmente, o que tem explorado hoje aqui é o pátio multimodal que vem fazendo uma... por conta própria. Por conta própria. Não é dizer que foi incentivo de nada, não. O governador fez uma estradazinha aqui, que liga aqui para o Palmeirante, na marra. Na marra. E aí, as outras potencialidades, é porque não tem como ser exploradas. Hoje, Colinas está parada no tempo. Nós temos muito a alavancar. Mas, hoje, Colinas era para estar muito mais à frente do que está hoje. Porque Colinas, o que ela está, é porque ela está por conta própria, não por causa do gestor. O prefeito também falou para mim que a Câmara atrapalhou muito a gestão dele. Como que você recebeu isso? E como que você já deu umas pinceladas? Mas como que você avalia, especificamente, a gestão do casarim? Quando você olha para a saúde, para a educação, infraestrutura, enfim. Eu não conheço... Pois é, desculpa, Colinas. Eu não conheço nenhum ponto, Colinas, onde foi que a Câmara atrapalhou. O problema do hospital estadual, da estabilização do hospital, é governo. É vontade política. O governador precisa assumir isso. Aqui é tirar das costas do município e passar para o Estado. É tirar das costas do município e passar para o Estado. Se for a questão da Unir, que quer colocar a culpa em vereador, mas como é, Cleber? Vamos fazer um raciocínio. Como é que estava aí a Uniesp pagando aluguel no prédio nosso, no nosso prédio aqui da faculdade, e aí foi... Medida judicial foi tirada, e agora pega o prédio, sem nenhuma previsão de ser instalado esse custo, mentindo que era para julho. Diz que é para julho. Vamos esperar julho. Nós estamos em maio. Dá tempo ainda de ser instalado. o custo de medicina. Um custo fake news de medicina. Onde a Câmara, os vereadores que não quiseram, chamaram para o debate, era porque falaram assim, gente, nós vamos entregar o nosso patrimônio. E que benefício que nós temos. O benefício é ter o custo e ter que pagar a mensalidade. E nós, colinenses, nós vamos pegar um prédio que vale mais de 5 milhões e doar a ele sem nenhum retorno sobre isso. Isso é coisa de maluco, ou então coisas que a pessoa pode ter alguma parte percentual de sociedade no meio disso. Porque não tem condição de eu pegar a minha casa e doar para uma pessoa. Não tem condição de eu pegar as minhas coisas e doar só apenas para vir para o município e não para ele. Inclusive, em grupo, está uma briga, morreu no mundo, por causa desse princípio, dessa expansão. Então, assim, são mentiras, mentiras absurdas que o povo de colégio não aguenta mais. Estadualização de hospital, faculdade de medicina sem ter nem um hospital base, não tem um hospital base, para dar referência para essa faculdade. Existem os parâmetros para vir essa faculdade para cá. E não tem o INEP mesmo, como é que ele vai analisar? Eu já olhei o que é o mínimo para ser instalado. Nós não temos uma UTI. Como é que vai fazer esse treinamento? Vai ter que fazer Guaraí, Araguaína? Então, esses são os pontos. E o Pramico Casarim, o que ele faz muito é mentir, não entende nada de gestão. Os secretariados dele são incompetentes. Está aí um número de irregularidades. Irregularidade. Está com as duas contas dele, a 21 e a 22, já rejeitada pelo Tribunal de Contas, pregam a honestidade que não é, do estilo de bolsonarista mesmo, mentir para tentar cobrir. Prega uma coisa e faz outra. Certo. Bom, você já tem uma chapa, então, de vereadores formada. Como que está também essa questão? Nós já temos a chapa do PSDB. O PSDB apenas... O PSDB entra com a candidatura minha, que é de prefeito. O PSDB entra com a de vice e a chapa de vereadores. Nós vamos disputar essa. E daqui para lá, eu acredito que nós vamos... Nós já estamos tendo adesões à busca de pessoas que estão em outro partido. Vindo já aderir à nossa candidatura. Já fizemos a nossa primeira masterclass, que foi aqui na minha residência, que é para a nossa pré-candidatura, onde nós vamos discutir as ideias, as potencialidades, que colinas têm, que são fantásticas, mas não são exploradas. É em relação à cultura, em relação à oportunidade de emprego, para a juventude. Tudo isso aí, a capacitação do jovem, a capacitação do primeiro emprego, que nós vamos colocar, e justamente aquilo que você colocou. Vamos dar valor a... Agora chegou a hora e a vez dos colinenses. Aquilo que não chegou e aquilo que é de coração, que nasceu aqui dentro. Igual eu já tenho dois filhos que são daqui. Três filhos que são daqui. Então, assim, dessa forma, a gente vai exigir três anos de moradia fixa na nossa cidade para a pessoa ser secretária. Eu não posso fazer com o casarim que encheu gente de Novolinda, gente de Bandeirante e desvalorizou as pessoas do nosso município. Isso aqui eu vou... É compromisso com o deverito. E, além dessa questão da formação do secretariado, o que mais você está propondo, o que você destaca em termos de plano de governo para a sua gestão, uma possível gestão sua aí na cidade, Oliveira? Cleber, vamos logo ao gargalo, que é a saúde. A saúde, as pessoas... No meu Instagram perguntam, o seu governo vai ter só festa, porque eu prometi trazer Gustavo Lima, porque é o seguinte, as nossas cidades próximas aqui trazem show nível nacional. Infelizmente, os nossos shows aqui são baixos, muito baixos, anílios do tamanho da cidade. Então, eu propus trazer shows a nível nacional, trazendo com parceria com a Lei Rouanet e também com a Paula Gustavo. Então, está aí para a gente fazer ir atrás disso. O problema é que está lá e não tem a pessoa capacitada para correr atrás, para colocar e trazer os shows para cá. E a outra são emendas parlamentares e você sabe que isso é feito em todos os municípios. Você chama um diálogo, uma boa relação com os deputados, deputados estaduais e você está comendo aqui muito bem. Mas o gargalo maior se chama saúde. Todo mundo fala, olha o que é a saúde. A saúde é como eu já lhe falei. Nós precisamos de um governador que seja parceiro de colinas. Nós não precisamos de um governador que venha aqui apenas fazer o enteramento de votos. Apenas complementação de votos, como fez Carles, como está fazendo Vanderlei e tantos outros que já passou por aí. Não, não realmente não tem uma parceria aqui. Então, assim, ou nós vamos conseguir passar esse problema que o Estado não quer para criar uma solução para desafogar o município para o Estado, que eu digo que eles não vão aceitar. a minha proposta é transformar o nosso Hospital Municipal em uma Santa Casa. Aí você fala, não, mas em alguns lugares. Mas nós vamos fazer ela funcionar. Uma Santa Casa aonde nós vamos trazer ou a Igreja Católica ou alguma instituição que vai administrar ela, aonde o comércio vai poder. Se você for uma pessoa, eu já fiz essas perguntas. Você já contribuiu alguma coisa para o Hospital Municipal? A pessoa não. você já contribui para o Hospital do Amor? As pessoas já. Todo o comércio tem um localzinho no Hospital do Amor. Então, a partir do momento que nós trazemos ela para a Santa Casa administrada pela entidade que seja ela filantrópica, seja ela qual for, maçonaria, a Igreja Católica, a Igreja Evangelica, o Espírita, seja o que for que a gente trazer para fazer esse alinhamento, com o município, com as emendas parlamentares, com a ajuda da população e do comércio local e um governador que esteja pelo menos parceiro nosso para nós destinar algumas as questões mais de questão de imposto para cima dele. Então, eu vou peitar e vou resolver isso aí. Porque se nós não tivermos um governador realmente que tenha um compromisso com Colina, igual esses que já passaram por aí e estão aí e faz de conta de Colina, não serve. Eu vou resolver dessa forma. E nós vamos resolver isso aqui. Trazendo a responsabilidade para a população, para o nosso comércio e para os parlamentares. Transformando isso aqui e fazendo uma gestão diferenciada. Já estamos estudando isso aí e vamos fazer a melhor forma. Mas dessa forma que o Estado não vai ficar. Se não der para passar para o Estado, nós vamos resolver isso aí. Em relação aos postos de saúde, também, o Casarinho disse que a área de saúde foi uma das áreas que mais evoluíram na gestão dele. Evoluiu muito na mentira. Na mentira. Está evoluindo muito na mentira. Abrir as portas e falar assim, não, vai para o hospital que aqui não resolve. Desse jeito, mentir. Desse jeito que o Casarinho não dá. Outra, vamos lá para mais uma mentira do Casarinho. Diz que ele, como prefeito, ia atender arrumando os dentes das pessoas. Nunca fez isso. Está faltando os materiais dos postos de saúde. Ninguém arruma mais os dentes nos postos de saúde. Um trem que ele mesmo sabe como é e ele mesmo não resolve. O Casarinho não passa e um panfarrão que tirou. E para a economia, como que você vê hoje o mercado? Quer dizer, temos a atração de investimento, política de subsídios fiscais, até porque aí hoje tem um grande entroncamento rodoviário, como você disse, tem uma ferrovia norte-sul nas proximidades. Enfim, como que você vê essa política de atração de investimentos e como você pensa ela? Eu penso o seguinte, a gente no município, os nossos impostos são mínimos aqui para atração, mas a nossa atração ela vai vir através de parceria com o governo federal e governo estadual. Se a gente tiver um bom governo, uma boa relação com o governador, está entendendo? Se a gente tiver uma boa relação com o governo e ele realmente queira o bem de colinas e não fazer política, a gente vai resolver isso aqui trazendo os incentivos fiscais para as pessoas. Um exemplo, ligou aqui, o nosso parque industrial municipal. Ele está inapto, ele não resolve, ele não tem asfalto, ele não tem incentivo, ele não tem nada. E está aí, da forma que a gente está do jeito que o Adriano Rabelo deixou, porque até hoje nunca foi feito mais nada. Então, a colinas, Kleber, a colinas vem levando ela própria sem gestão. Colinas, ela fala assim, o que o prefeito fez? O que o prefeito fez nessa parte aí? Carça, o que foi? Não tem um parque do... O que nós temos é o parque industrial municipal que não está parado. O outro parque é estadual, que é onde está a marina ali. Tá? Não é feito nada para isso. Então, o que eu poderia fazer para a questão de investimento são reorganizar o parque municipal, o municipal, trazer as empresas, principalmente nessa questão das transportadoras que são as principais que estão aqui dentro, que mais comentam aqui em colinas, entendeu? E dar um abrigo, dar uma condição melhor para elas se instalarem aqui no município. Aqui está cheio de postos se instalando, mas não é por causa de prefeito, não. O que o Casarim fez foi invadir uma área que se chama de Vila Casarim, que não tem uma casa de boneca lá feita. O Casarim é o verdadeiro petista, se você for olhar o negócio de invasão de terra. Ele é tudo aquilo ao contrário que ele prega aí fora do governo. Nunca teve uma pessoa que teve coragem de falar o que eu estou falando. O cara que sempre falou isso foi eu. E as pessoas falaram quem tem que peitar o Casarim é o liderito. E eu estou pronto, eu estou no jeito. E no caso da educação, como que você vê esse setor de educação aí? Como que você avalia o que pretende fazer? A educação, nós vamos investir ela no profissional de educação e na modernização da educação. a modernização da educação que vai ser o chave da coisa. Não é outra, a desvalorização da classe, dos professores, maltratar os professores, maltratar a classe trabalhadora. É o que ele mais faz. Não quer pagar, paga na marra, quando paga é humilhando as pessoas e dentro da sala de aula é investir na modernização. Nós vamos fazer isso, a modernização. Educação é um local que tem muito dinheiro. que está faltando é gestão para o Casarim e cabeça. Me diz uma coisa, para a gente ir para o encerramento, o Casarim tem um apoio do governador. Para mim, não mistério para nada esse governador aí. Para mim, não pode apoiar para lá do rei, quem quiser. Tem consolidado esse apoio. E você, está construindo essa musculatura de apoio? Como que está? Além de você ter um apoio do senador Irajá, como que está essa construção de recursos? Cléber, vou te falar um negócio para você. O que eu preciso de você é que você me entreviste, mas você não vota em mim porque o teu dito não é aqui. Então, eu não preciso de nada de governador. Eu preciso que o Irajá me arrume esse parqueiro que ele já me arrumou. É esse que eu tenho. Eu quero o número 5 e o outro número 5. Só isso. O resto, eu vou arrumar aqui com o povo. Nós vamos fazer a articulação com as pessoas aqui dentro. Governador, pode apoiar ele, Wanda, Gaguinho, a Assembleia todinha. Eu resolvo aqui. Nenhum deles vota aqui. Nenhum deles vota aqui. O que poderia votar aqui era o 10x. Eu acho que não vota. Vota lá no Gurupi. Então, assim, a musculatura nós vamos fazer eleição municipal. Nós vamos ter aqui. Irajá, eu quero muito estar aqui com ele. Mas o que eu preciso mesmo é do partido de sustentabilidade, sustentação do partido. Nós estamos tocando o nosso projeto é um projeto municipal onde nós estamos botando ele para frente. Devagarzinho, firme, na humildade, mas com muita coragem e não abrimos para ninguém. Sobre a questão de palanque, o nosso palanque é o povo. E o que me motiva são as pessoas que estão ignoradas pelo casarinho, maltratadas. São as pessoas dessa forma. Viu? Está certo, então, Iverinha. Olha, eu agradeço muito por ter falado. Vamos conversar outras vezes também. Boa sorte aí na campanha e vai mantendo a gente informado para a gente estar trazendo notinhas ainda do trabalho. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço por você ser jornalista. É igual eu te falei, eu preciso de você me entrevistando. Votar para não votar no final. Então, é igual governador, não serve para nada de governador aqui, nem de vice, nem de assembleia, nem de deputado federal, precisa de parceria, deputado estadual, federal e novos senadores. Tá? Eu quero é o colinêncio, que tem um título aqui. É todo jeito que se eu botar um colinêncio e ele não tiver com o título aqui, eu já vou marcar de mão para lá. A gente vai trabalhar com voto. Tá certo, então. E obrigado, e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Casarim, te prepara, que eu quero você no debate, viu, meu irmão? Vamos ver se você peita. Se você é homem mesmo para peitar esse currameiro aqui. Tá certo, então, pessoal. É isso. Uma eleição que promete ser bastante emocionante lá em Colina, como eu já tenho falado já faz tempo. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Estado. Um abraço a todos e até a próxima.